Em mim as alianças vão estar De um tempo que não é mais meu Será que eu tive mesmo tanto tempo assim? Enfim, o vento vem desafiar Todo amor pela raiz Ninguém pôde imaginar Que ainda houvesse força Que o vento sopre devagar Pra não perdermos o calor da hora E que essa brisa seja agora a nossa canção É só deitar na areia E permitir enganos E transcender seus pontos Acentuar o tom Pode brincar De ser agora o que quiser 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 Pode brincar De ser agora o que quiser